Olá, eu sou o Maga e sejam bem-vindos à segunda parte do Projeto Quatro Paredes. Semana passada vocês puderam acompanhar a criação da primeira imagem do Projeto Quatro Paredes e hoje estamos aqui mais um dia para falar sobre a segunda imagem dessa série. Lembrando que o Projeto Quatro Paredes teve início durante a quarentena. É um projeto de autorretratos, são quatro imagens no total, onde eu busco traduzir algumas inquietações, expor a questão da solidão da quarentena, que é um período que eu fiquei longe dos meus amigos e da grande parte da minha família. Um período difícil, mas que com essa série eu tentei resgatar a questão do cuidado de uma amiga, no caso da artista Yara Andrade, através do bordado, que é um material que eu relaciono muito com afeto, porque minha avó tem todo o cuidado de bordar minhas roupas quando elas estão rasgadas como uma forma de demonstrar todo o amor, carinho e cuidado. Então, Quatro Paredes basicamente é uma série fotográfica impressa em papel matte fiber, que tem intervenção física em bordado de uma amiga, os cuidados de uma amiga sobre as minhas angústias. Muito bem, sem mais delongas, como que você tá, Yara? Tudo bem com você? Se apresente para quem está chegando pela primeira vez nesse vídeo. Quem é você na fila do pão? Quem é você na noite? Oi, meu amor, tudo bem? Sou eu, Yara, responsável pelas suas angústias. A responsável pelas minhas angústias cuidando delas. Exatamente, eu sou a responsável e eu vou bordar com elas. Pintar e bordar. Pintar e bordar. É, na segunda... Vai ter outra série onde você pinta, né? Aí pinta e borda. Para de falhaçada, vai, fala a verdade. Quem é você? Eu sou bordadeira, eu sou fotógrafa também. E eu uni essas duas coisas com as fotografias do Maga. E foi a primeira vez que eu bordei em papel. Bordei as angústias do Maga. Acintuei ainda mais a tristeza dele em algumas fotos, você diria. Eu mesmo assim. A gente chama a pessoa para ajudar. Mas foi com muito carinho, foi com muito amor, foi com muita felicidade. Porque eu fiquei muito feliz de ter sido convidada para o projeto. Que é uma oportunidade incrível. E eu acho que deu um toque a mais nas fotos. Eu gostei bastante de como ficou o resultado. Cada uma das imagens eu busquei trazer ou de alguma forma remeter um cômodo diferente da casa. Então a primeira imagem, ela é bem neutra, né? Ela é uma parede branca, mas ela meio que lembra uma sala. Porque ela foi feita na minha sala, como vocês puderam ver no making of. Essa segunda, ela acontece num lugar diferente, que é o banheiro, né? Um momento de banho. Ela faz referência a um momento de banho. E como vocês ainda vão ver, durante a criação, na hora que eu estou montando a imagem em Photoshop, A Yara vai estar recitando um poema que eu criei. O poema chamado Quatro Paredes. Eu criei especialmente para essa série. Onde cada estrofe representa uma imagem diferente. Eu mandei esse poema para a Yara como uma forma de inspirar ela a abordar. Eu deixei ela muito livre para escolher o tipo de intervenção que ela queria dar para cada imagem. E eu acredito que o poema possa tê-la auxiliado, inspirado de alguma forma, a criar esses bordados. Eu não recomendo de forma alguma que vocês reproduzam o que eu fiz nesse vídeo. Vocês vão ver, eu coloco um plástico sobre a minha cabeça. Não façam isso. Ainda mais um espaço super pequeno como eu tinha. Eu realmente achava que essa imagem não fosse acontecer. Mas ela aconteceu... Eu criei a imagem interior e essa imagem no mesmo dia. Eu estava super inspirado nesse dia. E é isso. Agora confiram o processo de criação dessa imagem. Outro espaço que eu vou me utilizar é o meu banheiro. Que é minúsculo. Assim, eu não recomendo de nenhuma forma que vocês façam isso. Olha a gambiarra. Mas a intenção é... Olha o frame que eu tenho. Vou mostrar para vocês. A intenção é... Eu estar ali. Eu vou estar coberto por um plástico. A intenção também é dar essa sensação de sufocamento. Só que eu ainda não descobri como que eu vou me enfiar aqui. Porque eu sou uma pessoa grande. E como vocês podem ver, o meu espaço é minúsculo. Eu vou tentar usar esse plástico. Que é basicamente onde um edredom novo vem envolto. Tentar colocar sobre o meu corpo. E assim, eu não recomendo que vocês façam isso. Principalmente se vocês forem crianças. As crianças, não era nem para vocês estarem aqui. É... Enfim. Vai funcionar. Estar preso em mim não é uma novidade. A diferença é que agora não há para onde fugir. Estamos todos presos aqui. O piso molhado confunde o que é banho do que é choro. E todas as insatisfações e vestígios de prazeres descem pelo ralo. É o fim de mais um dia. Sim. Jumbo. Então... Sim. Amém. 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 Vocês acabaram de conferir a criação da segunda imagem do projeto Quatro Paredes. E vocês viram o perrengue, o sufoco, literalmente, que eu passei. Mas eu gosto muito dessa foto, no geral, assim. Como eu havia dito antes, eu não achei que ela fosse acontecer, mas aconteceu. E é uma das minhas fotos favoritas dessa série, com certeza. Yara, fala um pouco dessa imagem. Como que foi a criação desses bordados? Como que você escolheu essas formas? Fala um pouco pra gente. Eu não lembro exatamente agora qual foi o trecho. Mas eu lembro que o poema que você tinha mandado referente a essa imagem me ajudou muito a fazer a intervenção nela. Porque quando eu olhava pra ela, eu via muito que você tava em sofrimento, assim, absoluto. Tanto que a primeira ideia que eu tive foi usar a linha vermelha. Mas como eu usei a linha vermelha na foto anterior, eu não quis saturar muito de vermelho. Jogava vermelho em tudo quanto é coisa. E aí eu falei, e se ele estivesse chorando? Lagrimas amarelas. Pode ser uma cor que, às vezes, representa felicidade. Porque a cor do sol é aquela coisa viva, aquela coisa... Temperatura alta e tudo mais. E não. Pra ele, naquele contexto, tá sendo uma dor horrível. Talvez uma coisa que tá saindo do organismo dele. E essas linhas, na verdade, foi totalmente por acaso. Porque no começo eram duas linhas. Que eu nem queria pôr, eu tava pensando se eu ia pôr. Porque eu queria dar movimento pras coisas que estavam saindo do seu organismo. Então, ela foi uma forma de meio que ser o suporte ali. Só que eu acho que no final, quando eu fui vendo que as linhas estavam entrelaçando. E fechar ainda mais seu corpo em você mesmo. Eu acho que fez todo sentido. Eu coloquei mais linhas, eu fui adicionando mais camadas. Porque eu acho que combinou com tudo, no geral. E fez sentido quando você tava mais fechada ainda. Porque tava aquelas linhas em cima de você. E tava aquilo saindo. E aquilo ficando preso entre as linhas. Então, nem aquilo conseguia sair do espaço que você tava. É que nem você falou na imagem anterior. Ficou meio classifóbrico. Porque parece que é uma coisa que não sai. Tenta sair, não sai. Se entrelaça nas linhas. Até o plástico mesmo, né? Ele passa essa... A sensação de sufoco. E eu gosto muito que você mistura linhas orgânicas, né? Que são essas linhas amarelas que saem do meu rosto. E essas linhas mais racionais. Que você me prende novamente na foto, né? Uma relação com a questão de quarentena, né? De estar, aspas, preso dentro de casa. Não podendo sair. Claro, obviamente quem tem esse privilégio. Porque muitas pessoas precisavam sair pra se sustentar de alguma forma. Teve gente que não foi capaz de fazer essa quarentena. Mas a gente que fez se sentiu muito condicionado a isso. Preso. Então, tem tudo isso acontecendo nessa imagem. A questão do plástico, né? Me sufocando. Essas linhas orgânicas. E mais o... Essas linhas racionais que meio que lembram grades. Eu gostei muito dessa intervenção. Ficou bem bacana. E tem uma coisa que é nova pra mim. Explorar mais esse elemento água. Sabe? Eu gosto. Como vocês puderam ver, as obras são assinadas. Enumeradas por mim e pela Iara. São obras únicas. Só existe uma no mundo. E por essa exclusividade. Pelo material que foi utilizado. Pelos tempos de estudo. Enfim. Elas tem um preço específico. Essas obras acompanham o certificado de autenticidade. E esse certificado de autenticidade. Ele vem em alto relevo. Com o meu logo. Também vem com selo. Com o selo medieval. Também com o meu logo. Tudo pra certificar a quem estiver comprando. Que realmente é algo feito por mim. E obviamente tem assinatura da Iara também. Tendo dito isso. A gente sabe que a gente vive no Brasil. E as coisas estão cada vez mais difíceis. E nós por exemplo. Admiramos muitos artistas. Eu e a Iara. Que a gente não consegue apoiar a obra desses artistas. De forma financeira mesmo. Financiar. Comprar. Ter uma obra desses artistas que a gente gosta. Como uma forma de democratizar mais as coisas. A gente optou por disponibilizar também. Prints. Dessa série. Mas prints num tamanho menor. 20 por 20. Em papel fotográfico fosco. Eu não sei se dá pra ver. Aqui tem assinatura. Minho da Iara. Não vai dar pra ver. Mas enfim. Vejam que são reproduções da obra original. Você não tem o bordado da Iara. Mas é uma forma de vocês terem o nosso trabalho. De uma forma mais acessível. E acabar contribuindo também com o nosso trabalho. Ele tem um carimbinho com a minha logo. E também acompanha um certificado de autenticidade. Que é diferente do certificado da obra original. Mas é igualmente feito com carinho. Tem o meu logo aqui em alto relevo. Não sei se dá pra ver. As especificidades. É a minha assinatura. E aqui vai vir a assinatura dessa lindona. Que vos acabou de falar. Mais alguma coisa a acrescentar, Iara, meu amor? Só queria acrescentar como no outro vídeo. De que as obras foram feitas com muito carinho. Num período muito difícil. Mas a gente colocou muito amor. Na feitura desses trabalhos. Dessa obra. Com certeza. Sangue, suor, lágrimas, bordados. E tudo que tem direito. Deixa os seus contatos pra quem quiser te seguir. Te acompanhar. Onde as pessoas podem te encontrar. Se quiserem olhar meus bordados. Tem o Las Vampiras Bordados no Instagram. Tem o Iara A Fotos. No Instagram também. Com as minhas fotos. E tem o Estacão Mortica. Que é um podcast que eu faço junto com uma amiga minha. E também tá tudo no Instagram. E nenhuma pesquisada lá. Muito obrigado, Iara, novamente. Por ter aceito o meu convite. Você era indispensável. Pra que essa série tivesse a importância. E o peso que ela tem. Pra mim, pelo menos. Muito obrigado mesmo. E até semana que vem. Até semana que vem, meu amor. beijo, beijo. 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 Beijo de abrir a venda.